Noite de quinta-feira em Cuiabá, a equipe da cavalaria no altos do Cochipó em patrulhamento, quando passaram em frente a uma residência, um jovem lá na frente fumando cigarro. A equipe então passou, mas sentiram um cheiro diferente. O cheiro, maconha, entorpecente. Olharam pelo retrovisor, o rapazinho já percebeu que a equipe ia voltar e ó, correu. E a equipe voltou. Olha só, ele empreendeu fuga, a equipe realizou acompanhamento. Na residência, esta mala recheada de pasta base de cocaína, 48 quilos, mais 2 quilos de cloridrato de cocaína. Olha só aqui, no Cisque em Verdão, em Cuiabá, a quantidade de entorpecente, meu amigo e minha amiga. Mais de um milhão de prejuízos para o tráfico de drogas aqui da capital. A polícia ainda encontrou na residência este carregador aqui, esta maquininha e também esta balança. Olha só a quantidade de drogas, olha só a quantidade de entorpecente tirada de circulação. Ele conseguiu fugir, a polícia tentou ainda capturá-lo. Ele foi rápido, pulando muros e muros de residências. Conseguiu aí fugir da polícia, mas o prejuízo está aqui. Mais de um milhão para o tráfico de drogas. E já fazendo buscas ali, percebemos que ele evadiu pela porta do fundo. Na cama, onde um dos cômodos lá, foi localizado balança de precisão, rolo de papel firme, alguns apetrechos para confecção de venda de entorpecente. E durante buscas ali, foi localizada uma mala contendo 48 tabletes de porções de entorpecente. Toda essa apreensão de drogas aqui no Alto do Cuxpó, em Cuiabá. Equipe da Cavalaria. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães. Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto